E ora boas pessoal, estamos aqui de volta com um novo vídeo da Tomb Raider Andro World. No último episódio entrámos em uma câmara, em uma das quatro câmaras, e como podem ver já está aqui a pedra. E supostamente temos que ir a todas as câmaras, meter aqui a pedra, e empurrar estas cadeiras para esta espécie de mesa, pedra, etc. Não sei bem o que é que é. Pronto, espero que esteja a gostar, e pronto. Ah, o outro vídeo, a parte anterior que eu gravei, espero que tenham mostrado ele. Alguma coisa deixem nos comentários, o que não perceberam, ou que está mal feito, etc. Eu agradeço. Ora bem, temos que ir por aqui. Eu já tive aqui a dar uma vista de olhos aqui disto. E julgo que... Aqui só tem mais um para a porta, e o resto está do outro lado. Logo temos que... acho que tenho que puser aquilo. Não sei, a gente vai ver. Vamos primeiro aquela porta ali. Vamos lá. E eu adeus expostos. Há sempre uma vez que eu caio aqui. Sempre uma vez. Não sei como. É impressionante. Vai lá, não caí desta vez. Não sei como. Escapei. Ah, pronto. Eu não disse. Tinha que acabar sempre uma vez que eu caísse. Pronto. Falei e a verdade. Deixa-me usar aqui a vida. Não sei o que é que pode acontecer. A segunda parte do episódio 5 foi um bocadito longa. Foram 20 minutos. Eu distraí-me a gravar o vídeo. Peço desculpa pessoal. Acontece. Mas vou ver se este vídeo não fica tão longo como o outro. Claro. Eu quero... Principalmente eu queria completar... As 3 peças que faltam. Rapidamente. Pelo menos isso. Era o meu principal objetivo. Mas se não conseguir... Olha... Mas em princípio consigo. Eu acho que toda a gente quer que eu complete. Não querem que eu faça uma pedra por... Por parte. Também se não fica... O episódio 5 muito grande. Temos que ir para aquele lado. Acho que aqui não consegue saltar. Mas é muito grande. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai... Vai, vai... Esse mesmo... O macaco. Para aqui. Agora tem aqui uma coisinha. Temos que lutar para aqui. Opa. Aqui é, opa. Pronto. O fogo. Isso vai ser complicado. Temos que ver. Por onde é que eu tenho aqui? Por aqui para trás não é, é certinho. Não, 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 não doem aqui isto. Ora bem. Podemos colocar isso aqui, podemos entrar aqui... Ah, já sei. Não, 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 sobe, 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 rápido, 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 rápido. Ai, 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 que sorte. Salta. Pronto, consegui. Já temos a pedra. Agora, a parte mais difícil é voltar para trás. Ou não, pode ser mais fácil. Ok. Ora bem, vamos subir para aqui. Ah tá, não sobes? Ah tá. Ai, sobe, porca. Sobe. Acho bem. Temos que ir para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Só tenho que ter atenção que é para aquilo... Aproveita agora, salta, 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 porca. Ai, ai, ai... Ai, ai... Que sorte que tive. Que sorte. E agora, vamos apanhar mais aranhas aqui depois. Já, já sabia. Já sabia! Mais aranhas! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que sorte que tive. Que sorte. Uma linha gigante, de cor grande, todo branco. Olha lá, pronto, agradeço. E aqui está a segunda pedra, só faltam mais duas. Não deixo pontapés ao senhor, então. Mania da pontapés. Agora vem por aqui, tem que ir por aqui. Subi outra vez. Solta-te ali. Vai 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 vai, desfaixa-te, desfaixa-te. Mexe-me esse cu grande. Eu acho que aqueles implantes todos devem causar uma certa lentidão. Não vejo. Pronto. Ela é que saída. Ela é que saída. Se tem que meter implantes, é culpa dela. Sobe. Pronto. Temos aqui vidinha. A gente quer vida. Devemos voltar aqui para cima. Isso mesmo. Agora vamos ver. Opa. O que é que há aqui? O que é que acho que vai haver aqui arengas? Não há? Não há? Nós vamos ter... Parece-me muito fácil. É verdade pessoal. Neste episodio não estou muito preocupado em... Episódio e em todos os outros. Não estou muito preocupado em apanhar aquelas... Cenas tipo relíquias e isso. Porque pronto. Não fazem... Assim... Grande diferença no jogo. Não dá... Não dá bons nem nada. Por isso. Também para não estudar demorar muito tempo. Oh não. Dereza. Duas aranhas. Ah... Oh é... Oh é... Oh é... Oh é... Oh é... Eu vou adorar chate aqui. Eu adoro as chate. Espetacular. Iiiiiiii... E já temos a terceira peça... Que só falta mais uma. Porra... Acho que é isto não é? Vou pegar os ressosso e ir para a mesa. E agora, nem está a terceira porta. Ali? Não? Como é? É ali. De mesma maneira, ninguém vai subir para ali. Ah, já percebi. Já percebi. Pronto. Está tudo percebido. Ah, nada. É isso mesmo. Não poderia estar mais de acordo. Mas, há um problema. É que tem os tubos. Ai, que querem. Eu vou cair. Eu vou morrer pelo menos. Uma ou duas vezes aqui. Mas pronto. Espero que me perdem. Ok. Pronto. Tem que ser para aqui. Agora vamos para ali. Vai, 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 vai. Pronto. Agora, tenho que fazer isto. E saltar e rezar para aquela apanha. A apanha. Pronto. E agora, tenho que saltar outra vez e rezar para aquela apanha. Sim, mas aquilo. Ah, gostaram para saltar? Não? E é, saltou. Pronto. Pronto. Milagrosamente, passámos isto sem morrer. Milagrosamente. Não sei como. Milagrosamente. Não sei como. Mas pronto. Acontece. Acontece. Para ali. Para ali. O que é isto? ада. Adorando. Será que estou sófido? Não, ainda tem mais aqui. Aqui parece fácil. Ok, agora tenho isto ultimo. Está feito. Uma areia, com certeza. Vida. Onde está a porta? Onde está a porta? O que eu disse, até vou agarrar. Não, é mesmo. Mas é até que eu mando uma patada de luz. Essa porca. Não parecem aranhas, parecem mais agafanhotos. Só saltam. Ok, e... Está tudo. Pronto, agora só falta em coxar aquele gajo também. E já conseguimos abrir alguma coisa. Não vou abrir. Não vou abrir. Ai? Ah, não. A porta para não ir para você. Você tem que abrir? Espera aí. Deixa eu ver se é assim. Não, é certo, não? Já, é isso aí. Ah... Afinal, a passagem é para baixo da mesa. Pronto, está tudo explicado. Mas será que se tirar agora a mota, isto vai abaixo? Deixa eu ver. Ah, vai. Não, não vai abaixo. Pronto. Aproveita agora. Acaldar. Bem, olha só. Pera... Olha só. Não vai abaixo. Putz para baixo. Ah, tá? Ah, olha só. Não vai abaixo. O que é isto? Olha! Encontramos a cabeça de... de... Tigre? Puma? Aligator? Gato? Coisa esquisita? Uma cabeça de alguma coisa A Midgard Serpent, Jormungandr Lies on the bottom of the ocean Encircling all the world Becoming a Ragnarok Jormungandr Thrashe beneath the sea Flooding the land and vomit Its deadly poison into the air The final battle of the gods Thor kills Jormungandr With his hammer, Mjolnir But then he retreats only 9 steps Before he succumbs to the Serpent's Venom In the next part Let's go to the camera Esquisita There is a kind of water Or a bright blue liquid I don't know what is that But we will discover in the next episode Don't forget Because this episode is going to be interesting I am going to like it And I hope you will also like it Well guys Fiquem bem Façam like no video Subscrevam o nosso canal Metam like também no nosso facebook Partilhem Deixem o vosso comentário Com várias opiniões Construtivas claro Agradeço imenso o vosso apoio Vai Até a próxima